Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Mais de 4 milhões de estudantes fizeram as provas do Enem. Pesquisa quer traçar o perfil do universitário brasileiro. Apresentada aos estados, proposta de unificação do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. O Notícias da Semana começa agora. Olá, no último fim de semana, mais de 4 milhões de estudantes fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio. Segundo o Ministério da Educação, os incidentes foram pequenos, considerando a dimensão do Enem e não comprometeram o exame. A reportagem é de Ricardo Carandina. 4 milhões e 175 mil pessoas fizeram as provas do Enem no último fim de semana. É o que mostra um levantamento preliminar do Ministério da Educação. Foi uma maratona de nove horas de provas em dois dias que reuniu estudantes de todas as universidades. O exame, que pode ser usado pelas universidades federais como forma de seleção, é visto por muitos como uma perspectiva de futuro. Fazendo o Enem para melhorar meus conhecimentos, fazer um teste, fazer o vestibular. Estou fazendo o Enem para chances de intercâmbio no futuro, essas coisas que são pré-requisitos. Milhões de brasileiros e brasileiras foram atrás de um sonho, de uma oportunidade de poder entrar no ensino superior, que infelizmente ainda é um espaço de poucos brasileiros. Este ano, quase 28% dos inscritos faltaram às provas. Dos que fizeram, muitos elogiaram a avaliação. Eu achei essa prova bem mais alto nível e bem condizente com o ensino médio que eu cursei, pelo menos. Eu acho que ela foi uma boa avaliadora do ensino médio geral brasileiro. Eu achei que está bem no nível, não está no nível bom, um nível bem fácil. Não fácil, mas certo, certo. Sim, foi bem elaborado, digamos. Caiu todas as matérias do ensino médio. Foi uma forma bem boa de avaliar o conhecimento do aluno para entrar em uma universidade. Em alguns lugares houve incidentes. Alguns estudantes, por exemplo, colocaram imagens da prova e de cartões de resposta na internet. Eles foram identificados e eliminados. Em Rio Branco, no Acre, e em cinco cidades no norte da Bahia, faltou energia elétrica. E os estudantes de algumas dessas localidades vão ter nova oportunidade para fazer a prova. De acordo com o Ministério da Educação, os incidentes foram poucos considerando a dimensão do Enem e não comprometeram a realização do exame. Nenhum indício de qualquer episódio que pudesse arranhar a credibilidade, a seriedade e a eficiência com que esse exame foi implantado. O Enem hoje é o segundo maior exame do planeta. E é um desafio muito grande a gente poder fazer um exame dessa dimensão com essa eficácia que nós tivemos. E os gabaritos do Enem já foram divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, o INEP. Eles foram disponibilizados de acordo com a cor dos cadernos de provas. Azul, amarelo, branco e rosa. E os candidatos podem consultá-los pela internet. O resultado de cada aluno, incluindo a nota da redação, vai ser divulgado no dia 28 de dezembro. Quem são os universitários brasileiros? Quais os cursos mais procurados? Qual a expectativa dos estudantes em relação ao futuro acadêmico? Para responder a essas e outras perguntas, um levantamento está sendo feito pelo IPEA, um instituto de pesquisa econômica aplicada em parceria com agências de pesquisa da China, que também está traçando um perfil de seus universitários. O estudo ainda está em andamento, mas os primeiros resultados foram apresentados nesta semana. O levantamento mostra que pelo menos 33% dos entrevistados, cerca de 800 estudantes, apresentaram ascensão social. E isso porque, ao entrarem na universidade, alcançaram maior escolaridade que os pais. Mas, outro ponto da pesquisa, a maioria dos estudantes está satisfeita com a primeira escolha de curso. Não pense em mudar porque estou gostando muito bem, graças a Deus. Fiz uma pesquisa sobre os cursos que estavam em ascensão e eu sempre gostei muito dessa área de saúde. Aí eu optei por nutrição e depois do mestrado eu quero virar professora universitária. As cidades escolhidas para a pesquisa foram Brasília, São Paulo, Pequim e Xangai. Os entrevistados? Estudantes de no máximo 24 anos, de universidades públicas, federais e particulares. O levantamento ainda está sendo feito e também quer saber a percepção dos estudantes chineses em relação ao Brasil e vice-versa. Já é possível traçar um panorama da opinião dos estudantes brasileiros em relação ao país asiático. Se a gente pergunta sobre a questão do meio ambiente, há uma visão do jovem brasileiro negativa em relação à contribuição da China nessa área. Quando a gente pergunta sobre os conflitos internacionais, há uma visão mediana. E quando nós perguntamos sobre a cooperação, a integração entre os povos, há uma visão bastante positiva sobre o papel da China no mundo hoje. Pesquisadores brasileiros e chineses voltam a se reunir no final deste ano para comparar os dados dos dois países. A pesquisa completa só vai ser divulgada no ano que vem. A FIFA confirmou as seis sedes da Copa das Confederações de 2013 aqui no Brasil. São elas Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. Os preços dos ingressos vão variar de R$ 28,50 a R$ 418. A competição será entre 15 e 30 de junho. Segundo o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, a confirmação das sedes indica o alto grau de cooperação entre as três esferas de governo, a FIFA e o Comitê Organizador Local. De acordo com o ministro, o povo brasileiro está orgulhoso de receber esse grande evento esportivo no ano que vem e a Copa do Mundo de Futebol em 2014. Nós temos segurança de que as obras dos estádios e as obras essenciais de mobilidade no entorno dos estádios serão entregues para a Copa das Confederações. O maior interessado no êxito desse empreendimento é o Brasil. Essa é a nossa Copa do Mundo, que buscará, com todo o seu empenho, fazer dele um acontecimento exemplar em organização, em acolhimento, em recepção, para que o espírito da Copa, da esperança, do humanismo, da solidariedade, da integração entre os povos e as nações, da negação do racismo, da valorização da diversidade cultural, para que tudo isso se resuma num grande evento. O Brasil vai conceder visto de residência permanente a refugiados de Angola e da Libéria, que já vivem aqui no país. A decisão é do Ministério da Justiça. O refúgio concedido vai ser cessado e transformado em residência permanente, porque Angola e Libéria alcançaram a paz após vários anos de conflitos civis. Se tratam de pessoas que já estão no país há quase 10 anos, integradas à nossa sociedade, já contribuem para o nosso desenvolvimento e, portanto, já até atendem os requisitos básicos para se tornarem residentes permanentes. Este angolano veio para o Brasil estudar. Cursa a Faculdade de Relações Internacionais na Universidade de Brasília. Em 2009, conseguiu o visto permanente e hoje trabalha como professor do ensino fundamental. Ele não está na condição de refugiado, mas acredita que a medida vai ajudar a muitos estrangeiros na conquista de um lugar definitivo para viver. Eu vi e convivi com refugiados em Angola, que saíam de outras províncias, iam para Angola, para Luanda, desculpa. É uma situação terrível. Eu não tive necessidade disso, mas tem pessoas que têm necessidade, sim, de serem acolhidas, de terem uma residência, né, porque saem de condições muito precárias. De acordo com dados do Comitê Nacional para os Refugiados do Ministério da Justiça, são 4.650 refugiados vivendo no país reconhecidos pelo governo brasileiro. A maioria é de origem africana. Os angolanos formam o maior grupo. A ideia é de que seja um movimento totalmente simplificado, sem maiores burocracias. Cada um receberá em sua residência uma comunicação individualizada e, a partir dessa notificação, ele terá 90 dias para se apresentar à Polícia Federal. Os detalhes sobre a concessão de vistos estão no site do Ministério da Justiça. E 82 milhões de reais vão ser repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome ao Banco do Nordeste para a construção de cisternas no semiárido brasileiro. O contrato foi acenado nesta semana e os recursos vão ser distribuídos até novembro do ano que vem. As obras serão feitas na Bahia, Ceará, Paraíba e no norte de Minas Gerais. O contrato assinado nesta segunda-feira prevê a construção de 28 mil cisternas para captação e armazenamento de água da chuva para o consumo. Famílias de 37 municípios do semiárido devem ser beneficiadas. O critério é estar no semiárido, ser um agricultor familiar pobre, do cadastro único e precisar de água. E não ser uma comunidade... Porque quando são comunidades maiores, a gente acaba priorizando ter sistema simplificado, ter pequenas barragens. Quando são propriedades isoladas é que o ideal é que a gente construa cisternas, que na verdade é um reservatório. Recolhe a água da chuva quando chove e agora, nesse período que nós estamos sendo uma estiagem prolongada, a gente está conseguindo encher as cisternas usando caminhão-pipa. Cada cisterna pode armazenar 16 mil litros de água e é suficiente para abastecer uma família de cinco pessoas por um período de seca de oito meses. Em 2011, 83 mil foram entregues, com investimento de 380 milhões de reais em reservatórios para consumo e 440 milhões de reais em cisternas para produção de alimentos. Esses recursos são a fundo perdido. Essas famílias não vão necessitar fazer o pagamento. Acho que esse é um fato bastante importante e relevante para essas famílias, que estão notadamente, especificamente, nas comunidades mais distantes. Porque a gente fala, às vezes, estar próximo de uma cidade, uma cidade tem mais condições. Mas essas são escolhidas aquelas que têm menos condições. E a presidenta Dilma Rousseff e o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, anunciaram a expansão do repasse de recursos federais para o combate à seca que atinge o semiário do nordestino. O Garantia Safra e o Bolsa Estiagem são alguns dos programas que vão ser ampliados. Uma linha de crédito emergencial oferecida pelo Banco do Nordeste também foi reforçada. No total, são 1 bilhão e 800 milhões de reais para a região que sofre com a seca. O ministro da Fazenda Guido Mantega se reuniu com governadores e apresentou uma proposta de unificação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Interestadual, o ICMS, em 4%. Atualmente, as alíquotas interestaduais variam e chegam até 12%. O objetivo é pôr um fim à guerra fiscal entre os estados que usam o ICMS como incentivo para atrair investimentos. Hoje nós temos um sistema de ICMS complicado, um sistema que traz insegurança para os investidores, são 27 regimes diferentes de ICMS e o mais grave é a guerra fiscal que ocorre de um estado para outro estado. Então, o problema é que a guerra fiscal é considerada ilegal pelo Supremo. Várias adins têm sido colocadas no Supremo, ações diretas de inconstitucionalidade, considerando esse tipo de benefício fiscal como inconstitucional. A mudança no ICMS pode ser rápida se aprovada por meio de uma resolução no Senado. Mas o governo só vai levar à frente a proposta se conseguir consenso entre os governadores, que também apresentaram sugestões no encontro desta semana. A tarifa aérea caiu 36% em média nos últimos 10 anos. A informação foi divulgada pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. O custo médio do bilhete doméstico foi de R$ 272,64 no primeiro semestre de 2012, em relação ao mesmo período de 2002, quando o preço médio era de R$ 427,16, um valor 36,2% menor. Os valores apresentados no relatório da Agência Nacional de Aviação Civil são calculados com base nos dados das tarifas comercializadas pelas empresas aéreas mensalmente registradas na ANAC e são atualizados pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O índice do IBGE é utilizado pelo governo para medir a inflação. Até o final deste ano, crianças das regiões centro-oeste, sul e sudeste vão receber doses de suplementação de vitamina A. A falta deste nutriente pode provocar infecções graves e até causar cegueira. A ação faz parte do Brasil Carinhoso, que tem a meta de reduzir a pobreza extrema em famílias com crianças de até 5 anos. Nesta unidade de saúde em Girassol, no município de Cocalzinho de Goiás, oito funcionários receberam treinamento para implantar o programa de suplementação de vitamina A do Ministério da Saúde e há dois meses distribui o medicamento para crianças de seis meses a cinco anos incompletos. Sem essa vitamina A, a deficiência pode prejudicar os olhos, que é a visão, que se chama cegueira noturna, infecções repetitivas como diarreia e sim para um melhor desenvolvimento da criança. A distribuição de vitamina A começou pelos municípios do Nordeste. Hoje está sendo ampliada para municípios do Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Em todo o país, 2 milhões e 600 mil crianças já receberam a dose do nutriente. A ação faz parte do programa Brasil Carinhoso. O programa será expandido de 2.052 municípios para 3.034 municípios brasileiros. Isso significa atender aproximadamente 7,8 milhões de crianças na faixa etária de seis meses a 59 meses. As crianças serão atendidas nas unidades básicas de saúde, tanto nas campanhas de vacinação como na rotina do atendimento na UBS. Para receber o medicamento é simples. Basta ir ao posto de saúde e pedir, como fez Eliane. Os meninos Vitor, de 2, e Rafael, de 4 anos, receberam a dose do remédio na sala de vacina. Vitor chorou. Com Rafael, foi tranquilo. É importante pela saúde deles, né? Saúde para todo mundo, né? As crianças. Em casa, fica fácil entender por que Eliane se preocupa com a saúde dos filhos. É que nem sempre, na mesa, tem alimentos que contenham a vitamina A. Dou bolacha, dou leite, porque nem sempre eu tenho, né? Por isso que eu levo no posto de saúde. Vou tomar a vitamina A. É a vida da criança, né? Então, ela está combatendo várias doenças. Ela está aumentando, ela está melhorando o desenvolvimento e o crescimento da sua criança. Então, a mãe, ela tem todo o direito. Ela chega, somente chegando, pede, quer fazer a suplementação da vitamina. Ela, imediatamente, ela é atendida, tanto na triagem, como na sala de vacina, ou sim na sala do PSF. Um reconhecimento àqueles que contribuem com a cultura do nosso país. É a Ordem do Mérito Cultural, que premiou na segunda-feira, Dia Nacional da Cultura, pessoas, grupos artísticos e instituições. Ao todo, foram 41 premiados. E o grande homenageado desta edição foi Luiz Gonzaga, que completaria 100 anos. Sejam bem-vindos. A cerimônia da Ordem do Mérito Cultural marca as homenagens ao Dia Nacional da Cultura, comemorado nesta segunda-feira, dia 5 de novembro, data do aniversário do jornalista Rui Barbosa. A Ordem foi criada para homenagear quem contribui com a cultura do país. A escolha é feita por uma comissão técnica e qualquer pessoa pode indicar alguém ou uma instituição para ser homenageada. Este ano, foram 41 premiados. Entre eles, a ministra da Cultura, Marta Suplicy. No evento, ela falou dos desafios da cultura no Brasil. Sendo aprovado o Vale Cultura, o empregador vai poder dar, através de incentivo fiscal, 50 reais para o empregado, que vai usar no que ele quiser. Isso é muito bom. Ele vai decidir o que ele quer comprar. Também receberam o prêmio personalidades como o presidente do Senado, José Sarney, e artistas como Elba Ramalho, Marieta Severo e Alceu Valença. Em seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou que é fundamental reconhecer quem contribui para o crescimento e para a construção da cultura brasileira. Com a comenda que entregamos hoje, traduzimos em justo reconhecimento o papel desses artistas e criadores que nos honram. Somos plurais em nossa cultura e temos o dever de continuar a sê-lo. A cada edição, um nome é homenageado. Este ano foi a vez de Luiz Gonzaga. O Rei do Baião completaria, em 2012, 100 anos. Nós somos todos herdeiros de Gonzaga. Sendo nordestino ou não, qualquer cantor, compositor brasileiro tem como Gonzaga uma referência. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.